Olá pessoal, meu nome é Luana e eu sou a fundadora da Serenita e hoje a gente está aqui para poder falar desse evento aqui no Promenade de Angra, muito bacana, eu estou muito feliz e realizada porque foi incrível, o hotel convidou a gente porque na verdade eles já tinham as caudas e aí toda vez que eles usavam tinha um impacto muito grande, as crianças ficavam muito felizes e eles tinham um feedback incrível dos hóspedes e aí quando eles foram comprar uma remessa nova eles entraram em contato com a gente para poder saber se a gente não podia fazer uma coisa um pouco maior e foi muito bacana, primeiro porque tem esse encanto das crianças e aí é exatamente no dia das crianças, então foi muito especial, porque eram mais de 150 crianças no hotel e uma das coisas que eu fiquei muito apaixonada foi com o cuidado da equipe de diversão, com cada criança, cada sereia, a maneira como elas explicavam tudo, porque tem toda essa parte de cuidado que a gente é muito rígido com isso e como eles respeitaram isso e não só respeitaram, mas passaram isso para as crianças também, foi muito especial. Eu quero agradecer muito ao hotel porque foi encantador assim, o dia foi muito especial, foram muitas crianças brincando, elas muito apaixonadas pela possibilidade de ser sereia e se sentir sereia, e eu fiquei muito feliz também porque o hotel tem toda uma estrutura para que isso funcionasse da melhor maneira possível, então imagina assim que muitas crianças brincando, muitos monitores cuidando de todas elas, uma equipe de filmagem, fotógrafos, tudo, tudo acontece o tempo todo com uma equipe super bacana, eu realmente não esperava que fosse tão especial, a gente veio pela empolgação da coisa da sereia, que é o que a gente vive, que é o que a gente faz para poder estar encantando as crianças, mas realmente eu não imaginava assim, a proporção que era e o tamanho da coisa que o hotel tinha feito, então eu queria mais uma vez agradecer ao Promenade Angra, que foi encantador estar aqui brincando com tantas crianças e vendo tantas crianças felizes, obrigada! Tchau, tchau!